Ao longo de todo o mês de setembro, falamos sobre a intensa campanha de vacinação contra a poliamelite com a gotinha na nossa criançada. No entanto, dezenas de crianças ficaram sem receber a imunização. Para aumentar a conscientização dos pais é que neste domingo haverá uma campanha na Lagoa Maior liderada por rotarianos do Rotary Costa Leste de Três Lagoas. Acompanhe. Aqui em casa eu recebo a Délia Vila Maior, minha convidada do dia. Ela que é coordenadora da campanha contra a poliamelite, liderada pelo Rotary Costa Leste aqui em Três Lagoas. Vamos falar sobre uma ação que vai ocorrer neste final de semana. Délia, bom dia. Obrigada por vir aqui em casa. Seja muito bem-vinda. Bom dia. Nós que agradecemos a oportunidade. Bom, neste domingo, então, vai ocorrer dois eventos, um dentro do outro, não é? Explica pra gente, por favor. Exato. Nós temos a Suzano, que vai estar promovendo a Corrida Faz Bem, que é uma corrida tradicional da Suzano. E dentro desse evento, nós fizemos uma parceria com a empresa, né? A respeito da comemoração do Dia Mundial de Combate a Polio, que é para os rotarianos, é comemorado no dia 24 de outubro no mundo inteiro. Então, como o dia 24 é uma segunda-feira, né? E nós teríamos esse evento da Suzano, então nós vimos uma oportunidade única de unirmos forças, né? E fazemos essa comemoração e essa conscientização para a população de Três Lagoas em relação à campanha da polio. Então, quem for participar da corrida vai encontrar vocês lá também, trabalhando, estimulando a vacinação. O que a gente vai encontrar lá? Exatamente. Vão encontrar os rotarianos, né? Como sempre, do Costa Leste, enganjados na campanha. Nós temos também o Zé Gotinha, a Maria Gotinha, né? Que são os nossos mascotes da campanha. E a gente está, assim, fazendo um trabalho de conscientização direta com os pais, né? Por quê? Nós não conseguimos atingir a nossa meta da cobertura vacinal, que era 95%, que é o que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde e o Ministério de Saúde. Nós atingimos apenas 71% nessa campanha. Porém, as vacinas estão disponíveis, inclusive a da polio, estão disponíveis nos postos de saúde o ano inteiro. E é importante que mesmo os pais que não tenham levado as crianças para vacinar nesse período da campanha da polio, né? Que foi um período até estendido do dia 8 de agosto ao dia 30 de setembro. Mesmo assim, as doses de vacina estarão disponíveis para que os pais façam essa vacinação em seus filhos. No dia da corrida, né? Nesse trabalho do Rotary Costa Leste lá na ação, vai haver vacinação? Não. Por que que não vai haver? Primeiro porque quando você mobiliza uma equipe de vacinação, você tem todo um aparato, todo um preparo, né? Uma grande logística por trás. Exatamente, uma grande logística e também a questão da vacina, que ela não pode ser retirada de ambiente resfriado, com temperatura adequada e tem também os profissionais de saúde que precisam, que são preparados para isso, que precisam estar no local. Então, nós optamos por não fazer um posto de vacinação juntamente com o Berta, que é a nossa coordenadora da imunização da Secretaria Municipal de Saúde, e optamos por fazer a conscientização através de panfletagem, através de doação para as crianças que estiverem presentes lá, balas, balões, né? E a presença do Zé Gotinha também, que é... Figurinha. Que adultos e crianças são uma figurinha carimbada nas nossas ações e que atrai muito o público. Combinado. Muito obrigada por ter participado aqui do A Casa é Sua hoje, Délia. Convite está feito pessoal de casa, domingo, aproveita de ensolarado, não tem previsão de chuva aqui para Três Lagoas. Concentração vai ser ali na Lagoa Maior, Délia? Na Lagoa Maior, exatamente. Só chegar e aderir a essa campanha. Obrigada, viu, Délia? Um beijo para você e a gente volta daí. Délia? E aí